Paizinho querido, Deus ama. Amém. 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 Anjos, nesse momento, Senhor Deus, Tu paras para nos ouvir. Tu paras, Senhor Deus, para nos escutar. E mais, o Senhor para com amor. O Senhor para com atenção. Aleluia, porque Tu olhas para cada um de nós como filhos amados, filho querido. Aleluia. E o Senhor resolve a nossa causa. Não porque o Senhor não quer que nós te importunemos. Não porque o Senhor está chateado com a nossa insistência. Não, o Senhor resolve por amor. O Senhor resolve porque em Ti está todo o poder para resolver. E eu sei, Senhor Deus, que no tempo certo, o Senhor virá e fará o impossível acontecer na vida deste filho Teu. Na vida desta filha Tua que está orando. Na vida da minha família, Senhor Deus. O Senhor fará o impossível acontecer. Eu sei, meu Deus, porque Tu fizeste no passado. Tu continuas fazendo no presente. E o Senhor fará muito mais no futuro. Aleluia. Oh, meu Deus e meu Pai querido. Vai enchendo o Teu povo com a Tua graça. Eu quero Te pedir, Senhor Deus, porque algumas vezes a gente ouve a Tua palavra. E não consegue praticá-la, Senhor Deus. É bem verdade. E eu oro, meu Pai, nesse momento, com toda a sinceridade do meu coração. Porque eu sempre procuro fazer desse momento de oração aqui na Rádio Novas de Paz. Um momento de abrir o coração. E não de mostrar algo que não existe. Mas de mostrar, Senhor Deus, as nossas falhas. Porque somos humanos. Algumas vezes não conseguimos, Senhor Deus, entender exatamente o que o Senhor tem para nós. Olha o salmista. Ele disse, Senhor, por que o Senhor está escondido quando eu mais preciso? E algumas vezes, Senhor Deus, aqui na minha oração eu vou falar algumas coisas que aparentemente demonstram fraqueza de mim. Mas o Senhor sabe do que nós somos formados. Tu te lembras que nós somos podes, a Tua palavra. O Senhor nos conhece por dentro. E o Senhor nos conhece por fora. Ah, Senhor Deus, se Tu falasse na Tua palavra sobre perseverança, mas é bem verdade que... Algumas vezes nós ouvimos essa palavra. Nós nos convencemos que precisamos praticá-la. Mas não conseguimos praticá-la, Senhor Deus. Essa é a realidade. Porque nós somos inconstantes. Nós desistimos. Nós subimos um degrau, subimos dois. Chegamos no meio da escadaria, nos cansamos, olhamos lá para o fim. E vemos o quanto é difícil continuar subindo porque as pernas estão cansadas. Porque a mente está cansada. E a gente fica, Senhor Deus, naquele impasse. Eu vou, não vou, eu paro, eu retrocedo. Senhor, ah, Senhor, ah, Deus, fortalece-nos para continuarmos avançando. Queremos, Senhor Deus, perseverar contigo. Queremos, Senhor Deus, persistir na Tua presença. Muitos abandonaram a fé. Muitos perderam a esperança. Mas eu quero te pedir nessa manhã, Paizinho. De uma maneira que eu não sei como o Senhor faz. Mas eu só quero te pedir, faça. Renove a esperança deste filho Teu. Renove a esperança dela, Senhor Deus. Esta filha amada Tua. Que Tu amas com amor sem igual. Que Tu morrestes de amor por ela. Oh, Deus, renova a esperança dela. Abre os olhos dela. Ela só está conseguindo ver escuridão. Paizinho, mostra a ela aquela luz lá no fim do túnel. Agora ela precisa avançar. Ela precisa se levantar, se erguer. Sim, Senhor Deus, na certeza de que Tu permanecerás com ela até o fim dessa estrada. Meu Pai, que ela possa começar a enxergar que ainda há esperança. Que aquele sonho não morreu. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, meu Pai, vai tirando esta cegueira destes olhos. Esta venda que atrapalha. Meu Pai, faz ele enxergar, Senhor Deus, aquele caminho. Aquele caminho que ele achou que estava impossível de seguir por lá. Meu Pai, faça com que ele volte a enxergar. Volte a ver. Volte por aquele lugar. E tome posse, meu Pai. Dê tudo aquilo que o Senhor preparou para ele. Derrama a Tua graça, Senhor Deus. Enche-nos do poder do Teu Espírito. Senhor Deus, cada pedido de oração desse. Honra a fé do Teu povo e eu sei que assim sempre o Senhor faz. Tu tens honrado a fé do Teu povo que clama a Ti de dia e de dia. Amém. Este filho teu que está orando, que ele confie, Senhor, ainda que ele esteja dizendo a ti que Senhor, a paz e glória quente cair. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto